Olá, na aula de hoje eu gostaria de dar continuidade à nossa última aula sobre as escalas pentatônicas. Na primeira aula falamos sobre um exercício que você pode fazer para desenvolver a sua técnica nessa escala. Hoje vou estar demonstrando oito novos exercícios que você pode fazer para melhorar a sua técnica nessa escala. Os exercícios são divididos em quatro ascendentes e quatro descendentes. Você pode encontrar os exercícios para um free download no nosso site online ifemmusicacademy.com. Então os exercícios são da seguinte maneira, os primeiros quatro são os descendentes. Os ascendentes. Lembrando que esses exercícios devem ser praticados em todos os tons, para que você tenha o melhor domínio. Agora eu vou fazer uma breve demonstração desses exercícios aplicados em um blues menor. Música 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 Espero que você tenha gostado dessa aula. Música Se você tiver alguma pergunta, você pode me mandar um e-mail no online musicacademy.com Não se esqueça, não se esqueça de visitar nosso site e também de subscrever este canal, pois vou estar postando novas aulas toda semana. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Música 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 Música